Você sabia? Vincent van Gogh viveu no período de 1853 a 1890. Mestre da pintura pós-impressionista, Vincent van Gogh é um dos pintores mais celebrados da história da arte e um dos principais expoentes do movimento pós-impressionista. Suas obras são conhecidas por suas pinceladas ousadas e uso expressivo de cores. Obras-primas reconhecidas Alguns de seus quadros mais famosos incluem Noite Estrelada, 1889, Girassóis, 1888, A Casa Amarela, 1888 e Autorretrato com a Orelha Cortada, 1889. Contribuição duradoura Embora tenha experimentado dificuldades financeiras e falta de reconhecimento durante sua vida, as obras de Van Gogh agora são altamente valorizadas e suas contribuições à arte moderna são amplamente reconhecidas. Fracassos Problemas de saúde mental Vincent van Gogh lutou contra problemas de saúde mental ao longo de sua vida, incluindo episódios de depressão severa e psicose. Esses desafios tiveram um impacto significativo em sua vida e trabalho artístico. Dificuldades financeiras Van Gogh teve dificuldades financeiras crônicas e dependeu do apoio financeiro de seu irmão, Theo Van Gogh, para sustentar sua carreira artística. Curiosidades Curto período de carreira artística A carreira artística de Van Gogh durou apenas cerca de uma década, mas nesse período ele produziu uma quantidade impressionante de obras de arte. Relação com Galguin Van Gogh teve uma relação complexa com o pintor Paul Galguin, que morou e trabalhou com ele em Arles, França, por um curto período. A relação culminou em um infâneo incidente em que Van Gogh cortou parte de sua própria orelha. Situações polêmicas Automutilação Em dezembro de 1888, Van Gogh cortou sua própria orelha após uma briga com Paul Galguin. Esse incidente é frequentemente citado como um exemplo de sua saúde mental instável. Morte enigmática A morte de Van Gogh em julho de 1890 é objeto de debate. Oficialmente, ele morreu de um tiro auto-infligido em um campo de trigo em Alvers-sur-Oise, França. No entanto, algumas teorias sugerem que ele pode ter sido baleado por outra pessoa acidentalmente. Vincent Van Gogh é lembrado como um gênio atormentado da arte, cuja contribuição duradoura à pintura influenciou gerações de artistas. Sua história de luta pessoal e criatividade intensa continua a inspirar e intrigar pessoas em todo o mundo. Suas obras-primas agora são tesouros inestimáveis da história da arte. Gostou? Curta, se inscreva e compartilha!